Não, meu irmão foi ruim, porque foi entrando a noite, entendendo, e essa noite entrou e a gente ficou com medo na realidade, né? Como é que a gente ia se comportar de noite, o que ele queria com a gente e a gente teve que voltar da pescaria de noite, né? Quer dizer que na hora ali deu um apuro. Vamos ouvir um pouquinho o que o pessoal tem a dizer, o especialista falando sobre esse animal, a orca. Vamos lá. Era mais um dia de pescaria na vida de Giovanni da Silva e do filho dele, Carlos Giovanni. Em alto mar, eles encontraram um grupo de orcas. São vários animais adultos e filhotes. As orcas são vistas raramente no litoral da Bahia. A emoção é grande para os pescadores. Aqui, olha meu irmão, olha o pretão da bichuna, olha o pretão, olha ela, olha ela meu irmão. Olha o tamanho desse negócio, meu irmão. Olha o tamanho, é Gil, meu irmão, olha o rabo dela aí, o rabo aí, olha ela aí. Cercam o barco e se aproximam bastante. Nadam ao lado do barco. Vai passando para o outro lado, olha ela aí, olha ela aí. Já está olhando outra coisa, olha. Já está querendo arrancar outra coisa do barco. As orcas maiores começaram a bater na embarcação, principalmente por baixo. Está fazendo medo, eu vou fazer a volta com o barco e vai para o outro lado aqui, porque... Para ver se ela desgarra da gente, que a gente tem que pegar um peixinho hoje, com fé em Deus. Vem lá e voltando aqui. Olha o jato, é o míssil. Olha o peixe que ele está com a porta. Olha o pai, está agarrado no fundo do barco aí. Está agarrado. Pode levar esse peixe lá atrás, rapaz. Olha o pai. Olha o pai. Olha o pai. Olha o pai. Depois de umas duas horas tentando se afastar sem conseguir, os pescadores, que estavam bem assustados, decidiram ir embora. Volta a mão aí, meu irmão. Naquela hora mesmo. Vestigiu aí, vestigiu. Naquela hora que eu filme o meu primeiro vídeo aí, já escureceu. Já vai escurecer já. A gente está indo embora, porque as bichas atacaram o barco, molharam o barco todo na Bahia. Bichas encontrando o barco. Ficaram de barriga, rapaz. O barco todo molhado aí, ó. Rapaz, vamos embora, meu irmão. Vamos para casa. Já está tudo aqui embaixo do barco, rodando. Está aqui embaixo do barco aqui, ó. Ela daí, ó. Nunca viu o negócio desse, não. Rapaz, já está com a porta do barco. Rodou a porta do barco. Um atravessou a porta da porta do barco. Rapaz, já vai botar a porta do barco aqui, ó. Empurrou o barco aqui, meu irmão. Empurrou o barco. Botou o barco para ficar rodando. Tu é doido, irmão. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha só. Deu para ver que assustou e assustou de verdade. A gente acabou de acompanhar toda a alegria que vocês viram no primeiro momento, mas depois de preocupação, né? Você teve que tirar que parte do barco ali? O transduto. Ela está atacando o transduto. Ela atacou o transduto umas duas ou três vezes. Aí foi na hora que ela viu o filho e disse, pai, ela está atacando o transduto, né? Aí nesse momento foi o que a gente tirou. Até ali estava bom. Entendeu, Nino? Esse transduto é a parte interna? É da eco-sonda, é da eco-sonda. Da sonda, né? Que você faz a varredura para saber se tem peixe embaixo. Isso, corretamente. Agora a gente estava lembrando de uma música aqui, de brincadeira, né? Camarão que dorme, a onda leva amanhã. Hoje é dia da caça, amanhã é do caçador. Ontem foi quase o dia da pesca, né? Foi do pescador e entra para o barco. O pescador ia entrar ontem. Já tinha passado uma situação dessa há 43 anos de pesca? Nunca, nunca, nunca. Nunca. Assim não, pesado assim não. Uma baleia, uma raia pintada já me atacou. Feio. Mas essa quantidade de orcas, né? Que não são baleias, são parentes dos golfinhos, nunca? Isso, correto. Não, não. A gente não tem registro nenhum, a não ser aquela que morreu na praia, que calhou, que apareceu aqui. Nós não existem registro nenhum de baleias orcas. E ele estava falando, um pescador experiente, mais de 40 anos pescando, que ele tem notado que a água está muito fria nos últimos meses aqui, o que não é costume nessa época do ano aqui, né? Não, nunca, nunca teve essa água gelada aqui, durante 30 anos que eu moro aqui. Estou mergulhando com dois neoprene. Dois, não é um não, é dois. A água está extremamente gelada, extremamente gelada. Vamos ver se a gente, a gente convidou um especialista para falar, agora sim a gente vai ouvi-lo, se ele fala com relação ao local em que costuma estar essa orca, se ela procura águas mais sírias. Vamos acompanhar. De acordo com o vídeo, tudo indica que existam mais do que oito animais ali naquela área, portanto, trata-se de uma família completa. Como a embarcação estava muito próxima dos animais, elas se aproximaram ainda mais e qualquer dano causado ao barco foi puramente acidental. Não existe essa possibilidade das baleias atacarem uma embarcação, né? E, claro, elas estavam ali, elas vivem em grupos, não existe nada de anormal e, lembrando a todos, não são baleias, são golfinhos, orcas são golfinhos.